Gente, a gente piscou o olho, já é Natal, né? O ano passou rápido e nesse vídeo eu vou falar com você que ainda não fez a sua decoração ou, caso você já tenha feito, ainda dá tempo de você dar um toquezinho a mais e deixar a sua decoração de Natal para receber os seus familiares e amigos super linda, super atual e super estilosa. Antes de ir para o vídeo, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, tá bom? Na decoração esse ano nós vimos muito forte essa questão dos elementos naturais na decoração. Muita madeira, muita madeira bruta, muita vegetação, né? E aquela vegetação mais verdinha mesmo. Então, nada como trazer isso para a decoração, né? Então, a madeira bruta, ela pode ser usada como um detalhe no centro de mesa, ela pode ser usada como um suplá. Você pode também montar a sua árvore de Natal bem estilosa em galhos secos ou aquela que você prende os galhos na parede e você decora ele como se fosse um pinheirinho. Então, essa ideia eu acho ótima para quem tem pouco espaço e quer fazer uma coisa super personalizada. Porque é isso também que as pessoas têm buscado trazer nas suas decorações das suas casas. Então, por que não trazer isso também para a decoração de Natal? O uso do verde também, né? Então, um arranjo bem bonito com plantas na cor verde, aqueles galhos mesmo, nada de coisas muito coloridas. Então, essa união dessa madeira mais rústica com o verde deixaram as mesas assim com um aspecto super natural e super aconchegante. Outra coisa que também nunca cai de moda, né? E a gente vê e também elas dão um toque super legal são as velas. Elas podem ser grandes, pequenas, né? Tem as velas aromatizadas que também com o cheirinho dão um toque a mais. Tem as velas de LED que são super seguras e elas têm aquela aparência, se você olhar, daquela luzinha da vela queimando. Eu acho super interessante e também super seguro, né? E por último, a cor de 2020 vai ser a cor azul. Então, já está aí estampado. Então, já antecipando isso, a gente tem visto as decorações de Natal, sim, mescladas muito com o tom de azul. Porque o azul, ele é também um tom neutro, mas ele é um tom neutro que tem uma cor, que traz uma alegria e que traz um aconchego para a decoração. Então, é por isso que ele entrou com tudo e vem com tudo na decoração do ano que vem. Eu vou deixar lá no Instagram diversas referências sobre decorações de Natal. Mas você também, se você fez a sua e quer mostrar para mim, posta lá com a hashtag Você pode ter a casa dos seus sonhos que eu vou repostar lá no meu Insta, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.